Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Santos, esse é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais diferente, um vídeo focado exclusivamente para valorização de patrimônio na rodada 3 do Cartola FC. Pra você que não assistiu no canal, inscreva-se aqui, ative o sininho e todas as notificações. Também deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo aqui e já pegar aqui as melhores pés pra gente poder escalar e valorizar na terceira rodada do Brasileirão dentro da Cartomante FC. Pra você que não conhece a Cartomante FC, é um aplicativo super completo, não só pra você montar times pra poder valorizar, mas também pra te auxiliar a tomar as melhores decisões, escolher as melhores peças de acordo com a liga que você joga. Liga clássica, liga tiro curto e por aí vai. A ferramenta bem útil que tá nos ajudando muito, principalmente nas temporadas e nas temporadas passadas. Lembrando sempre que na rodada 3 do Cartola FC, você não tem que colocar nem os mais valorizados, nem os menos valorizados. Eu vou deixar um link aqui em cima que vai aparecer, tirando algumas dicas ali de quais peças você deve escalar nessa terceira rodada do Cartola FC. Beleza? Vamos lá então, tem aqui as melhores peças, assim que a gente vê que tem potencial pra pontuar bem e também valorizar nessa rodada. Os jogadores precisam de pouquíssimos pontos pra começar a valorizar e aumentar o seu patrimônio na rodada. Como eu falei, eu vou montar aqui uma prévia de time, um esboço de um time, só com jogadores focados em valorização de patrimônio. Você quer pontuação? É um outro vídeo que a gente vai subir na sexta-feira aqui no nosso canal. Então por isso que eu falo, você que não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Vamos começar então pelos goleiros. Já listei aqui alguns goleiros interessantes pra gente poder fazer alguns comentários. Aqui, goleiros que precisam de pouco e que tem o potencial pra ir bem nessa rodada no Cartola FC. Bem, eu vou começar aqui falando do Richard, goleiro do Ceará. O Ceará aqui não vem numa grande fase, né? 24 jogos sem vitória fora de casa. Mas vai enfrentar um adversário que tá mal das pernas, foi eliminado da Copa do Brasil. Um adversário que desde que trocou de técnico, o técnico que foi pro esporte, é um time que praticamente se perdeu no meio desse caminho. Perdeu os jogadores, perdeu o perote por Covid e por aí vai. Então eu vejo que o Richard pode ser uma opção interessante de goleiro pra essa rodada. Ainda mais porque o Ceará precisa se reerguer, não vem numa fase tão boa. Mas é uma equipe que tem muito potencial pra jogar bem e vencer bem mesmo fora de casa. Nos últimos sete jogos, a Chapecoense tem apenas uma vitória. Então é um time que vem bem mal, venceu o ABC na Copa do Brasil. Vem bem mal, vem com alguns esfalques pra essa rodada. E o time ofensivamente tá produzindo muito pouco, muito pouco mesmo. Quando pega adversários mais organizados, é um time que sofre bastante. Então a gente olha aqui, o Richard é um goleiro que precisa de pouco. 1.92 pontos pra começar a valorizar e tá muito barato. Então você pode colocar um goleiro que é muito barato, precisa de pouco pra valorizar. E se ele estourar na pontuação, por exemplo, só pontuar com o SG 5 pontos, você já consegue recuperar boas cartoletas pra essa rodada. Outro goleiro também interessante, a gente mapeou o que a gente identificou pra essa rodada. É o John Vitor, goleiro do Santos. O Santos vende 5 vitórias seguidas dentro de casa. Fora isso, são 4 SG seguidos, né? Só tomou um gol do Ceará na última rodada do Brasileirão. 4 vitórias, 5 vitórias seguidas. Se você for contar, libertadores, brasileirão, nas competições. Então o Santos dentro de casa vem bem, aos poucos vem se recuperando aí com o comando técnico do Fernando Diniz. E o Juventude é um time que tem muitas dificuldades pra criar e concluir jogadas. Então a gente vê que é um time que deve ceder pontos pra defesa do Santos, principalmente pra goleiro o John Vitor, que precisa de 2.44 pontos pra começar a valorizar. Tá um pouquinho mais caro, mas é um goleiro que tem muito potencial também pra conseguir uma boa valorização nessa rodada. Nesses bolsos de time aqui, a gente vai colocar o Richard, goleiro do Ceará, por enquanto. Lembrando sempre que nossos times são sempre enviados primeiro pra quem tá no nosso grupo do Telegram. Pra você que não tá no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá que a gente vai postar algumas outras dicas, algumas outras informações. Só pra quem tá lá no nosso grupo do Telegram, é gratuito. Então vale a pena você entrar lá, a gente faz uma resenha, faz um bate-papo com os seguidores por lá. Então é bem legal. Convido todos vocês a entrarem lá e participarem. Lembrando sempre que esse aqui é um esboço de um time pensando em valorização. Vamos então falar aqui de laterais. Laterais aqui temos algumas peças interessantes ali com potencial. Potencial interessante pra essa rodada. A galera olha muito pra alguns jogadores do desempenho dentro de campo, por conta do confronto e por aí vai. Mas é interessante ver que alguns jogadores têm alguns detalhes, algumas coisas particulares deles que podem dar muito certo. Então tem um lateral aqui que eu quero falar um pouquinho mais, que é o Pará do Santos. Muita gente não vai escalar ele por preconceito, por questão de jogador inconstante, irregular. Mais um jogador que eu vejo aqui que tem um potencial pra pontuar bem nessa rodada. Não é sempre que isso acontece, mas ele mesmo com altos e baixos deve fazer uma boa pontuação. Até porque a juventude nos dois jogos que ele jogou, principalmente no Campeonato Brasileiro e em outras competições, até por chame estadual, é um time que vem cedendo em muito pra laterais. Principalmente laterais que jogam pelo lado direito. Então eu vejo que o Pará pode ser um jogador que tem potencial não só de pontuar com o SG nessa rodada, mas também com outros scouts, como por exemplo finalização, passo pra finalização e também desarme, já que o Juventude pelo lado esquerdo tem alguma certa dificuldade ali quando enfrenta marcações um pouco mais fortes. E o Pará pode ser um jogador que pode surpreender nessa rodada. Ele precisa de 0,7 pontos pra começar a valorizar. Então a gente vê que o Pará é uma boa opção de lateral pra essa rodada. Outro bom lateral que eu queria pontuar aqui pra vocês é o Renan Guedes do Bahia. É um joguinho um pouquinho mais complicado que é contra o Internacional, mas o Internacional não veio numa boa fase, não veio num momento muito pressionado. Tomou uma guardada do Fortaleza, então o time que quando ele é pressionado, quando os adversários marcam em cima dele, ele geralmente tem muitas dificuldades na partida. E sofre não só na defesa, mas também no meio e no ataque. Todos os setores ali acabam sendo impactados por uma marcação, uma expressão. E o Bahia tem conseguido fazer isso muito bem, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro, contra o Santos e contra o Red Bull Bragantino. O Bahia que tem chance de segurar o SG, ele não terá um pouquinho mais tímido, pontua ali também com o desarme, mas o Inter tendência que ceda também desarmes, principalmente falando no lado esquerdo do ataque, lado direito de defesa do Bahia. Então eu vejo que o Renan Guedes, lateral do Bahia, é um nome interessante, bem fora da caixa, um valor bem baratinho ali, para você que não quer gastar tanto o seu patrimônio, pode ser uma opção interessante ali para você poder colocar no seu time, porque ele precisa de muito pouco para começar a valorizar. Se esse cara consegue fazer aí, por exemplo, segurar o SG na rodada, apenas isso, já consegue uma boa valorização, você ganha boas cartoletas para o decorrer do campeonato. Vamos então falar aqui de zagueiros. Zagueiros tem alguns nomes bem interessantes também para essa rodada, pensando principalmente em valorização. Deixa eu só colocar o filtro aqui. Na cartomante é bem legal que você pode fazer vários filtros, cruzar várias informações. É uma ferramenta super simples, super fácil de ser utilizada. Recomendo também ter um link aqui na descrição desse vídeo, para você poder conhecer mais sobre a plataforma. Bem, o primeiro zagueiro que eu quero comentar aqui com vocês é o Messias. Muita gente deve estar chateada, deve estar meio bolada com ele. Esses dois jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro foi bem abaixo, contra o Santos e contra o Grêmio. Mas para quem acompanhou principalmente a Copa do Nordeste, a Série Beira, a temporada passada, viu que o Messias é um baita de um zagueiro. Desde que ele chegou no Ceará, ele está muito bem, porém fez duas partidas muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode pontuar, que ele pode fazer, que ele pode render. É um zagueiro que comete pouquíssimas faltas, faz muitos desarmes, e é um cara que de vez em quando pode também levar perigo à defesa adversária nas jogadas aéreas. Então pode ser um zagueiro interessante para essa rodada, pensando principalmente em valorização. O custo também vale muito a pena, porque ele está super barato, menos de uma cartoleta. Se ele fizer um ponto nessa rodada, ele já começa a valorizar. Então é um cara que tem muito potencial, que eu vejo que tem muito potencial para ir bem nessa rodada. Até porque pega Chapecoense, desfocado do Perotti, está com a moral um pouco mais abaixo, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil pelo ABC, então é um time que vem de mal a pior, e vai pegar outro adversário que não está bem, mas é um adversário que tem muito potencial, que tem bons jogadores ali, que pode dar trabalho para Chapecoense mesmo jogando fora de casa. Então o Messias, eu vejo que o do Ceará, é uma boa opção para essa rodada. Outro zagueiro que eu queria também destacar aqui é o zagueiro do Santos Luan Pérez. É um cara que vem muito bem, vem muito bem, já de temporadas passadas do Cartola FC também, é um zagueiro bem interessante, também precisa de pouquíssimos pontos para começar a valorizar. É um zagueiro bem técnico, comete pouquíssimas faltas, você pegar a proporção de faltas por desarme é um absurdo, ele comete, por exemplo, uma falta a cada quatro designers, mais ou menos, é um número que eu tinha levantado há um tempo atrás. Então é um zagueiro bem interessante, também na parte ofensiva pode levar a perigo, na parte ofensiva do Santos, principalmente jogadas de bola parada, descanteios, faltas laterais, é um zagueiro bem interessante, e o Juventude vem cedendo muito desarme e finalização para defensores. Então é um cara que pode sim surpreender nessa rodada, joga em casa, que nem eu comentei o Santos, foi numa sequência muito boa, jogando em casa, quatro SGs em cinco jogos, ele tem um potencial muito bom para pontuar com finalização, com desarme. Então o Luan Pérez a gente identificou que também é um zagueiro de muito potencial para essa rodada. Lembrando sempre aqui, que são alguns nomes que a gente vai trazer aqui para vocês, e lá no nosso grupo do Telegram, a gente vai trazer outras opções de nomes interessantes para valorizar até jogadores que precisam um pouquinho mais de pontos nessa rodada, a gente também vai destacar para vocês. Vamos então falar de meias aqui, vamos falar de Matheus Galdezani, meia do Bahia, que é uma boa peça também para essa rodada, opa, cliquei errado aqui, e aí eu vou explicar o porquê que é uma boa opção para a gente poder escalar para valorizar. Primeiro que ele precisa de pouquíssimos pontos para começar a valorizar, 0.7, e é um jogador que tem potencial também para jogar bem e pontuar bem nessa rodada. Vai pegar um Inter que vem cedendo muito desarme para a meia, em dois jogos foram 21 desarmes cedidos, então é um time que está muito mal, um time que cria a jogada, mas a gente não consegue identificar ainda o que está faltando para esse Internacional para ele começar a engrenar. Vai pegar um Bahia que está em ótima fase, um time que vem voando, fez duas ótimas partidas contra Santos, contra o Bragantino, vai pegar um adversário que está oscilando bastante na tabela, que vai jogar contra o Vitória da Bahia ainda, na Copa do Brasil, vai postar os titulares contra o Fortaleza, alguns titulares focando principalmente no jogo da Copa do Brasil, e você não sabe se está vindo com o time titular, com o time misto, no Campeonato Brasileiro, mas é um time que está cedendo muito desarme, principalmente no setor de meio campo. E o Galdezano, para quem lembra, sabe que é um cara que pode pontuar bem com desarme, com falta sofrida, e principalmente com finalização. Quando ele jogava no Coritiba, ele fez uma ótima partida na temporada passada, se não me engano fez um gol, meteu bola na trave, foi um dos maiores pontuadores da rodada, e é um cara que tem muito potencial, nessa rodada, para pontuar bem e valorizar. Então, o Matheus Galdezani, é uma peça interessantíssima, para essa rodada. Outro jogador também aí, que pouquíssimas pessoas vão olhar para ele, e pode ser uma peça interessante, para a gente poder escalar e valorizar, é o Meia Oliveira do Ceará. Para quem não conhece ele, é um cara que, no Cartola FC, assim como no Rei do Pitaco, tem um grande potencial, e que pontua bem com vários scouts, tanto na defesa, quanto no ataque. Ele pode surpreender, já que a Chapecoense, está cedendo muito espaço, para meias poderem finalizar, para também fazerem desarmes, e também cometerem faltas, em cima desses meias. Lembrando sempre, que a Chapecoense, já tomou 4 gols de meias, em 2 jogos, nesse campeonato brasileiro. Então, o Oliveira, a meia do Ceará, pode ser uma opção interessante também. Custa pouquíssimo, duas cartanguetas, precisa de 1.23 pontos, para começar a valorizar, nessa rodada. A gente identifica também, que é um jogador bem interessante, e que vale sim a pena, você colocar em um time ou outro, talvez uma peça só no seu time ali, pensando em valorização. Como essa aqui, é uma prévia do nosso time, eu separei, esses dois principais nomes aqui, os outros nomes, a gente vai publicar, lá no nosso grupo, no Telegram. Eu também queria destacar, aqui um jogador, que também pode ser interessante, para essa rodada, para você ficar de olho, e escalar no seu time, que é o meia, deixa eu ver aqui, se ele saiu aqui, não, não está, ele aqui mesmo, é o Iorra, meia do Atlético Mineiro, também pode ser uma boa opção, de meia, para ensinar em valorização também, já que ele deve jogar, o Nath Fernandes, deve ser poupado nessa rodada, caso ele jogue mesmo, também pode ser uma boa opção, de meia, para essa rodada. Ele precisa de 2.4 pontos, para começar a valorizar, vai enfrentar o São Paulo, a gente sabe que vai ser um jogo, ali bem pareiro, bem difícil, mas ele é um cara que principalmente, a bola vai passar pelo pé dele, então, quando a bola passar no pé dele, ele vai criar, as principais chances de gol, do time do Atlético Mineiro, que pode ser um passo, para finalização, uma finalização, um desarme, uma falta a sofrida, então o cara que tem muito potencial, também na nossa análise aqui, que pode também fazer, uma boa pontuação, nessa rodada, beleza? Vamos então agora, falar aqui de atacantes, para o nosso trio de ataque, aqui, para essa rodada, eu separei dois atacantes aqui, que eu vejo que pouquíssimas pessoas, vão olhar para eles, mas são jogadores, que também tem potencial, principalmente por conta, do seu adversário, e porque eles vêm produzindo, principalmente nos últimos jogos, um pouquinho mais, outro pouquinho menos, vamos começar então, vou falar de o Iroberto, muita gente critica ele, está pegando no pé dele, mas com razão também, nas duas primeiras rodadas, ele não foi tão bem, mas é um cara, que tem muito potencial, para pontuar bem, nesse jogo contra o Bahia, até porque o Bahia, nos jogos que ele fez, ele venceu, empatou o jogo, mas a gente observou, que para atacantes, o Bahia está cedendo espaço, e dando oportunidade, para esses caras, poderem finalizar, e terem grandes chances de gol, então o Iroberto, é um cara que caiu, um pouquinho de produção, mas a gente acredita, que ele pode sim também, fazer uma boa pontuação, contra o Bahia, mesmo não fazendo gols, ele tem chance de fazer, a sua média de pontos ali, três pontos, mais ou menos, três, três pontos, três e pouquinho, ele tem esse potencial, para fazer essa pontuação, e consegue valorizar, também pode acontecer, de ele fazer um gol, caso ele faça um gol também, ele também tem chance, de poder valorizar, nessa rodada, lembrando sempre, que esse time aqui, é focado em valorização, não é pensando em pontuação, então a gente identificou aqui, que o atacante Iroberto, do Inter, tem um potencial ali, de fazer uma boa pontuação, nessa rodada, outro atacante, também queria destacar, o Caio Vidal, pelo lado direito, ele vai bater ali também, de frente, com o Moisés, o Matheus Bahia, perdão, Matheus Bahia, mas é um cara, que também pode desempenhar, um bom papel nessa rodada, ele está querendo, pelo lado direito, ali, ele pode criar, as principais jogadas, do time do Inter, pelo lado direito, então o cara, também interessante, caso você, queira escalar, o Caio Vidal, atacante do Internacional, mas um cara mesmo, que eu queria falar, e muito, é o Felipe Viseu, atacante do Ceará, não fez ainda, não fez gol, nesse campeonato brasileiro, teve atuações ali, um pouquinho abaixo, de esperado, mas é o que nem eu falei, Chapecoense, é uma equipe que está em baixa, está em péssima fase, está cedendo muito, para os atacantes, adversários, muitos, para vocês terem uma ideia, em dois jogos brasileiros, são cinco gols, sofridos, de atacantes, então é um cara, que tem um grande potencial, para pontuar bem, na rodada, custa 3.7 cartoletas, precisa de dois pontos, apenas dois pontos, para começar a valorizar, e a Chapecoense, está cedendo, muita finalização, para atacante, então o Felipe Viseu, é uma boa opção também, de atacante, para essa rodada, junto com o Yuri Alberto, e outro jogador, também queria destacar, nessa rodada, muita gente, deve estar chateada, com ele, muita gente, deve estar assim, meio pistolinha, com ele, mas é um cara, que ela também, um bom jogador, para a gente poder, ficar de olho, e escalar nessa rodada, que é o Caio Paulista, o Caio Paulista, é um cara, que deve também, fazer uma boa pontuação, nessa rodada, contra o Cuiabá, não foi tão bem, mas também, tem que analisar, a questão do clima, que o Fluminense, também tirou um pouco o pé, não quis esforçar tanto, até porque não precisava tanto, para conquistar a vitória, contra o Cuiabá, mas é um cara interessante, também, não precisa de tanto, para começar a valorizar, está um pouquinho, mais caro o outro, cartoletas, mas precisa de três pontos, para começar a valorizar, se ele montar, a média de pontos dele, o desempenho, que ele tem feito, nos últimos jogos, juntando o Campeonato Brasileiro, e também, Libertadores, é um cara assim, que tem potencial, para fazer uma boa pontuação, e valorizar nessa rodada, beleza? o nosso time, ainda faltam, uns 37 cartoletas, para a gente poder, escalar o nosso time, mas como ele é voltado, exclusivamente, para a valorização, eu vou pegar aqui, também, um técnico, que precisa de pouco, para valorizar, e que também, tem a potencial, para vencer, nessa rodada, então, eu vou colocar aqui, o nosso amigo, o Gutão, cadê o Gutão? O Gutão, ou o Fernando Diniz? Qual o Fernando Diniz, que precisa de um pouquinho, menos aqui, de pontos? Então, essa aqui, essa aqui, é a nossa prévia de time, pensando em valorização, nessa terceira rodada, do Brasileirão, no Cartola FC, aqui ao lado, aparece o mínimo, de pontos, que o jogador, precisa fazer, para começar a valorizar, o que precisa de mais, é a Caio Paulista, e o Honro, a gente entende, que são jogos, um pouquinho mais difíceis, mas também, os jogadores, que também, tem mais potencial, também, para conquistar, por boas pontuações, nessa rodada, se você gostou, aqui, dessas dicas, de valorização, para essa terceira rodada, comente aqui embaixo, também, deixe seu like, que você não assiste, o nosso canal, inscreva-se aqui, e não se esqueça, entre o nosso grupo, do Telegram, que a gente vai publicar, mais dicas, também lá, para você que não segue a gente, nas outras redes sociais, siga lá no Instagram, siga no Twitter, que a gente vai estar publicando, também, outras dicas, outras informações, para essa terceira rodada, do Brasileirão, no Cartola FC, beleza, tamo junto, galera, forte abraço, é nóis, tamo junto, boa sorte, até sexta-feira, no nosso vídeo de dicas, liga clássica, liga tiro curto, e também dobrou nada, para Cartola FC, e Rede Pitaco, abraço.